E aí pessoal, tudo certo? Espero que sim, mas esse vídeo aqui, na verdade é um vídeo mais rápido, sem muitas coisas, não vai ter entrada, não vai ter nada, não vai ter música nem nada do tipo, é mais pra deixar vocês aí a par do que está acontecendo com relação ao X-Wing, nosso tão amado jogo, devido a uma nota que foi lançada pela Galápagos Jogos, a empresa que traz o X-Wing com material traduzido até para o nosso país, porque na verdade a produtora é a Fantasy Flight Games, que é uma empresa americana, se não me engano, e essa nota acabou nos trazendo uma triste notícia com relação ao nosso tão amado jogo, mas vamos resumir aí toda essa história, nós temos aí o jogo, o X-Wing, desde 2015, nós temos aí alguns anos, pensando aí até praticamente 2019, 2019, contando 2018, porque 2019 não conta, seriam aí 4 anos praticamente de X-Wing, que é uma quantidade bastante elevada em tempo, né, de um jogo aí no nosso país, e na verdade, logo lá no início, né, quando a Galápagos trouxe o jogo para o Brasil lá em 2015, elas lançaram o set-base e algumas expansões, certo? Só que o jogo fez muito sucesso, né, a galera comprou e praticamente esgotou em todos os lugares, então eu lembro que quando eu comecei no jogo, eu entrei justamente nesse período aí, né, de escassez do jogo praticamente. Então, eu consegui comprar lá o set-base, comprei acho que uma ou duas expansões e o resto não tinha mais lugar nenhum, então ficou bastante complicado, só que esse período, né, de lançar novas expansões, aí, ou trazer as expansões novamente para o Brasil, demorou muito, demorou quase um ano praticamente aí, né, então quem já estava no jogo desde aquela época sabe muito bem o que eu estou falando, né, agora o pessoal mais novo e tal, não sabe dessa história, toda essa história antes, né, com relação ao início do jogo, então demorou pra caramba e tal, Então já tiveram alguns problemas, o pessoal por vezes criticava com relação a isso, né, e tal, então já tiveram alguns problemas relacionados a trazer aí as expansões para o Brasil e um pouco mais de conversa, né, com a comunidade em si do que estava acontecendo. Mas tudo bem, depois trouxeram as expansões, voltou tudo ao normal, né, foram trazendo mais expansões, só que aí vieram alguns outros problemas com relação ao suporte do jogo, com relação aí a campeonatos, com relação a tradução, entre outras coisas, e a comunidade aí do X-Wing, né, acabou pegando no pé da Galápagos, enfim, E isso também gerou aí um certo problema, né, digamos, entre a empresa e a comunidade do X-Wing, tá, e isso, não sei se foi necessariamente isso, mas pode ter ajudado também, culminou aí numa nota, na verdade em duas notas, né, que a Galápagos lançou aí na sexta-feira, agora no dia 15, relacionado principalmente ao X-Wing, né, uma delas, e a outra aí relacionado a uma, digamos assim, um, digamos, conflito, né, pra ser aí imparcial entre a Galápagos aí e a comunidade principalmente do X-Wing, tá, mas o vídeo aqui em questão, né, pra ficar discutindo nada do tipo, quem tá certo, quem tá errado, quem sou eu pra dizer isso também, tá certo, Ah, mas é mais pra trazer informação aí pra você, né, pra vocês, na verdade, que consomem o jogo, que gostam do jogo, que estão no jogo, e deixar bem claro pra vocês qual é o destino do jogo aí nos próximos meses, nos próximos anos até, quem sabe, né, então, ah, nessa nota, né, que saiu lá no blog da Galápagos, que eu vou deixar o link aqui na parte de baixo, tá bom, do vídeo, se você quiser dar uma clicada lá, dar uma olhada, né, vai direto aí pro blog deles, vai tá mostrando lá tudo que eles comentaram e tal, eles tão falando sobre uma série de coisas, dividido em tópicos, na verdade, né, esclarecendo algumas dúvidas que a comunidade tinha aí relacionando algumas coisas, falando de outras, e uma delas que deixou a gente bastante triste, eu principalmente, eu tô bem chateado aí com relação a isso, é de que eles não trariam mais o X-Wing com material em português para o nosso país, é isso mesmo, galera, nós não teremos mais o X-Wing traduzido para nós, tá, não teremos mais em lojas, isso não vai mais acontecer, infelizmente, né, mas como assim, o que tá acontecendo, né, então, nessas notas aí, a Galápagos lançou e se falou que não traria mais o material em português, o que vai acontecer é, eles já, até haviam mencionado, né, que o set base do X-Wing 2.0 já estava a caminho do Brasil, porque eles tinham feito uma solicitação, uma nova remessa, devido a um problema que aconteceu aí, alguns meses atrás, de um container deles, que trazia aí os set base e os kits de conversão, né, do X-Wing 2.0 aí, para o Brasil, que acabou caindo no mar e eles perderam esse material, né, esse material, na verdade, era para ter chegado no Brasil aí há muito tempo, praticamente dezembro aí, né, do ano passado, então já se passou um tempinho aí, e nessa época eles falaram, pô, caiu lá o container, a gente tá vendo o que a gente vai fazer e tal, e até então ficou meio que um espaço aí, né, um hiato, né, nós não tivemos mais notícias do que seria feito, se esse material estava vindo, se não estava vindo, se seria lá do material em inglês, porque a priori eles falaram que iriam tentar trazer o material em inglês para não suprir o mercado, enfim, mas acabou ficando por isso, a gente acabou não tendo mais notícia e isso gerou uma série de problemas aí, o pessoal ficou um pouco nervoso, digamos assim, né, com o que estava acontecendo, a falta de comunicação, e aí acabou, eles acabaram lançando essa nota aí e uma das coisinhas era relacionado a justamente não trazer mais o material traduzido para o Brasil, né, o que que vai acontecer, como que eles deixaram lá bem claro? O seguinte, que, na verdade, eles vão agora trazer o X-Wing para o Brasil pelo Galápagos On Demand, eles chamaram assim, é um nome até bonito, rebuscado aí, que na verdade eles já tinham feito isso até umas duas, uma semana atrás, agora, se não me engano, para poder trazer alguns produtos aí, até alguns materiais que por vezes não estavam no catálogo deles, tá certo? Não estavam no catálogo deles, mas que eles poderiam fazer aí um trâmite de importação, praticamente, eles fariam praticamente isso, né, ou trâmite de importação, então você solicitaria, desculpa, através deles, né, esse material, e eles pegariam lá de fora e trairiam para nós, é isso, tá? Mas esse material viria em inglês, não seria traduzido. E dentre esses materiais tinha lá o X-Wing, dos kits de conversão, né, dos rebeldes, do império, da escola e vilania, tinha algumas expansões, né, do próprio X-Wing, naves antigas do X-Wing do 1.0, né, naves que a Galápagos não trouxe com material em português, tá, que por vezes seriam interessantes aí para o pessoal, enfim, mas o problema é que eles até falaram, pô, a gente não tem certeza aí do prazo, vai demorar, sei lá, praticamente uns 90 dias para importação, então isso também, acredito eu, né, acredito eu, culminou numa quase nada demanda desses produtos lá para eles, né, porque pensando nesses critérios, né, de que o material não viria em português, demoraria para chegar, né, então isso afetou poucas pessoas, né, pensando aí mais que afetou mais as pessoas que já estavam na comunidade, né, então a pessoa que está entrando, quer entrar no jogo, não sei nem se ela teve contato com isso, ela teria até interesse por conta disso devido, devido, desculpa, ó, travou, né, devido à dificuldade de trazer o material para cá, do tempo e por ser em inglês, né, muita gente não gosta do material em inglês, que é o material em português, enfim, né, isso aí é particular de cada um. E depois disso, né, depois de eles terem lançado essas notas, a gente achando que estava meio caminho andado, né, eles lançaram essa daí falando que não traiam mais o material em português para o Brasil, e agora seria só desse modo, você teria que entrar no site deles e solicitar esse material, tá? Isso para mim, né, isso é a minha opinião, tá certo? Fica bem claro aqui que essa é a minha opinião. Isso para mim significa que eles vão descontinuar o jogo, tá? Por quê? Porque a demanda não vai ser alta, na minha opinião, tá, vai demorar bastante para esse material chegar, então isso vai afastar as pessoas, e jogador inicial dificilmente ele vai entrar no site aí para solicitar desse modo, tá? Dificilmente, é muito mais fácil para a pessoa chegar lá na loja, ver o produto na loja e comprar, muito mais fácil. Eu comprei dessa maneira, e eu nem sei se eu estaria no X-Wing hoje se fosse por um método de importação, se tivesse que importar o jogo, eu não sei se eu estaria no jogo hoje, né, por exemplo, tem um jogo aí que eu acho bastante interessante que é o Armado também, que é do Star Wars e tal, e tem até que importar, então eu sou meio relutante com relação a isso, porque ele é pesado, pode ter taxa envolvida, enfim, uma série de problemas aí, então isso por vezes afasta um pouco as pessoas. Então eu acho que desse modo, né, que eles colocaram vai ficar muito complicado aí para as pessoas solicitarem, né, e eles mesmos mencionaram que se a demanda nesse on-demand aí fosse alta, provavelmente eles voltariam aí com o X-Wing traduzido e tal, mas na minha opinião, né, como essa demanda ela não vai ser alta, e eles mesmos disseram no próprio artigo deles lá, que a demanda do X-Wing mesmo, já nas lojas e tal, já não era muito alta, então não vejo agora, né, como que esse on-demand aí que eles colocaram, a demanda seria mais alta do que a própria demanda do X-Wing nas lojas, tá? Então, infelizmente, eu acho que essa realmente, esse é o marco, né, o final aí, o fim da história, nós não teremos mais o X-Wing trazido pela Galápagos Jogos. Espero muito, muito mesmo, muito mesmo que eu esteja aí falando tudo errado e que depois de um tempo volte o tudo normal, tá? Tô tentando ser aí um pouco otimista nesse ponto, mas as notícias não são nada boas e vai ficar dessa maneira, tá? Então, como é que vai funcionar? O jogo inicial, o jogo base, desculpa aí, né, ele vai chegar no Brasil, vai sim, e em português, tá? Porque a Galápagos já tinha solicitado isso antes, então logo, logo esse material, segundo eles, estará aí nas lojas disponível para o público. Mas uma coisa que a gente tem que ficar muito esperto aí, principalmente pro pessoal que tá começando agora no jogo, tá? Então, eu deixo aí o esclarecimento pra vocês. Somente o set base, somente o jogo inicial aí, né, o jogo base do X-Wing 2.0 virá traduzido para o Brasil. Lembrando que o X-Wing é um jogo que depende de expansões. É um jogo que somente com esse set base inicial, né, você pode brincar lá com seus amigos, mas com toda e absoluta certeza você vai querer o restante do material. Porque uma coisa leva a outra, né? Pô, você gostou das naves, você gostou do jogo. O jogo lá que vem no set base, ele é muito limitado, né? Somente duas Tie Fighters e uma X-Wing, não dá pra gente... Você tem uma noção, né, do que o jogo pode proporcionar a você somente com essas três naves. É muito pouco. Então, consequentemente, você vai querer aí as expansões. Só que o problema é, se você está iniciando no jogo, né? Você está iniciando no jogo agora, caramba, vi lá o core set do X-Wing 2.0 na loja. Vi lá, pô, legal, vou comprar. Você tem que ficar esperto nesse ponto, que só terá o core set em português. O restante, né? Você terá que entrar no site da Galápagos, solicitar pra eles aí pelo On Demand e vai demorar um tempinho pra chegar pra você. E esse material não virá em português, tá? Esse material virá em inglês. Então, você tem que estar bem ciente disso. Se você já é um cara aí, né, que já tem o X-Wing 1.0, já tá jogando aí, né? Já jogou, na verdade, o X-Wing 1.0, já tem algumas naves e tal. O que nós temos com o material em português hoje? O core set aí, que segundo eles, já tá a caminho do Brasil, que vai chegar. Então, é uma coisa principal aí pra você poder continuar no jogo, né? Você precisa desse set inicial. Então, isso aí, beleza, vai ter o material em português. E eles trouxeram também, em português, algumas expansões. Temos lá, na verdade, o kit de conversão da primeira ordem. O kit de conversão da resistência, desculpa. Temos a A-Wing da resistência. A TIE Fighter da primeira ordem. A A-Wing T-70, né, que é uma expansão aí da resistência também. E a TIE de mineração, que é uma expansão aí pra score e vilania, que não virar esse kit da score e vilania de conversão com material em português, tá? Então, nós só temos esses materiais em português. Então, pra você que já tem o jogo, até que, de certa forma, vale a pena. Aí você comprar o set base, né, e você comprar os kits de conversão da score e vilania... Desculpa, da primeira ordem e da resistência, porque você pode usar as naves aí antigas pra jogar, tá? Mas agora, pra você que tá iniciando, você tem que ficar bem claro isso pra vocês. Somente virá o jogo base em português, tá certo? O restante não virá. Você não vai mais encontrar essas expansões nas lojas, tá? A não ser que o lojista importe isso também pela Galápagos. Ou importe aí por um outro método, tá certo? Que, ao meu ver, é bastante complicado. Então, não espere ver aí expansões do A-Wing nas lojas, tá certo, galera? É triste, eu sei, é complicado, mas eu acho bastante interessante todo mundo ficar ciente disso, tá? Pra ninguém comprar o jogo e depois, caramba, cadê as expansões? Não vai ter, entendeu? E você comprou o jogo, você queria jogar o jogo e você vai ter que ser obrigado agora a importar esse material que, por vezes, não é tão simples, não é tão fácil, não é todo mundo que conhece, tá? E se você quiser, se você quiser, fala assim, caramba, eu não sei como importar. Eu queria fazer isso, dá pra fazer, é fácil, não é tal? Deixa aqui na descrição do vídeo que eu falo pra vocês, tá? Comento com vocês, dou algumas dicas, porque eu consigo... Particularmente, a gente tem que se virar aí, né? A gente tem meios aí de solicitar isso de fora, tá certo? E, por vezes, pra gente poder continuar com o nosso jogo, tá bom? Então, essas são as informações que eu queria trazer pra vocês. Eu queria que o vídeo fosse curto, mas, como sempre, eu gosto de falar bastante, né? Tô tentando aí, de certa forma, melhorar isso. Se isso for um problema pra você, caramba, cara, você fala demais, por favor, escreve aqui embaixo, que, às vezes, eu não sei, né? Às vezes, eu não tenho noção aí de se eu falo muito, se eu falo pouco, o que tá bom, o que tá ruim. Tem o pessoal que me ajuda, né? O pessoal me ajuda bastante, fala assim, pô, tal coisa, tá aquilo, pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. E, às vezes, eu vou tentando, eu vou tentando aí. Críticas construtivas são sempre essenciais aí pra um bom retorno pra vocês, tá certo? Mas, infelizmente, é isso. É um vídeo triste, não gostaria de dar essa notícia pra vocês. Mas, infelizmente, o X-Wing aí vai ser descontinuado pela Galápagos aí no nosso país, tá certo? Então, a partir de agora, temos que andar com as nossas próprias pernas e a comunidade vai ter que se mexer aí pra continuar com o jogo. Não vamos deixar o jogo morrer, tá certo? Eu falo aqui no meu canal que eu não vou deixar de trazer conteúdo pro X-Wing, não vou deixar de falar do X-Wing. A gente vai tentar o máximo possível manter os jogadores que nós temos, que a gente sabe que é complicado, né? Às vezes, o pessoal importar esse material. A gente vai fazer aí o possível pra o X-Wing continuar, tá certo? A gente vai deixar o jogo forte, vai continuar com o jogo forte do mesmo jeito que ele era antes. E o Brasil aí é um país que tem, sim, suporte, grandes possibilidades pra jogar o jogo, pra continuar do jeito que estava anteriormente, tá certo? Tem muita gente aí que gosta do jogo, eu tenho certeza disso. Dá pra ver muito bem aí, até na recepção do próprio canal, né? Nós temos aí mil inscritos, né? Nem gravei vídeo relacionado a isso, até peço desculpa a vocês. Logo, logo eu faço um aí, né? Mas essa notícia foi mais importante aí de passar pra vocês antes de mais nada, tá? Então, logo, logo eu faço um vídeo aí. Nós temos mil inscritos, mil e poucos agora inscritos no canal. Então, isso diz aí, traduz, né? Que as pessoas gostam, que as pessoas estão indo atrás e que as pessoas querem saber e jogar aí o X-Wing. Tá certo? Então é isso aí, galera. Valeu pela atenção novamente. Muito obrigado mesmo. E me despeço por aqui. Falou. Até mais. Tchau.